Eu não te queria, que alegria Jogava a guerra, noite e dia Saltando na verga, vir de atir E assim, em tuas ovas, algo novo descobri A rosa dizia, que era minha Eu nunca me fazia, companhia E que me deixaste, e eu não sei Porque a ventana é mais grande Eu não sei o amor Eu não sei o amor, o gato que está E em nosso fiel Nos vai voltar a casa, se inventar Não sabe, meu amor E em noite e bella Reciendo e enfrentar em essa estrela A rosa dizia, que era azul Nunca querida, é minha vida, minha mãe me sentar De mim sufrir, porque em meus olhos É uma malha de matar Querida, querida, vida minha Querida, querida, vida minha Querida, querida, vida minha Também, em fundo, que a vida nos tem O legado que está em nossos cielos Todo a volta da casa se vai estar Que não sabe, meu amor Que noite bella Presente que tu estás em esta estrela É uma malha de matar É uma malha de matar É uma malha de matar Que na escuridão sabe quem me ama É uma malha de matar 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 Batido, batido, batido Batido Dona a tiso Batido a mi culito Batido, 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 batido Batido, batido, batido Obrigado.